Música 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 Pode ser, queria treinando de SK Música 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 E vou testar uma build nova Quero fazer tranquila Música 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 O cara pegou pulva Música A batalha começa. Quem é isso?! Como se sente? Quem é isso? Como se sente? Vai, chique, trouxe. A primeira vez, eu vou ter essa escala. Tchau, tchau. Precisa para uma leitura. Tchau. 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 Trance. Tchau. Tchau. Oh my god! Eu vou fazer isso ou não? Eu vou fazer isso ou não? O que é isso? 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 O que é isso?